E aí eu falei de decote, eu vou aproveitar e responder uma outra questão que vira e mexe mandam, então eu já vou responder aqui. Eu tenho pouquíssimo seio, posso usar qualquer tipo de decote? Você sabe a resposta? Vem descobrir. Não também. A mesma questão de ser muito magra e poder usar qualquer tipo de vestido. Não, né? O que acontece? Se você tem pouquíssimo seio, não é qualquer decote que vai te favorecer. A mesma coisa para quem tem muito seio, que é o meu caso. A gente precisa prestar atenção, sim, em qual decote vai te favorecer. O que acontece? Quando você tem muito pouco seio, as pessoas acham que podem abusar também do tamanho do decote. Mas, se você vincular isso a uma pessoa, por exemplo, muito magra, fica aquela sensação de aparecer muito aqui o osso do peito, não cria um efeito bonito. Então, e dá a sensação de diminuir mais ainda o seu seio. Então, o ideal é se usar para quem tem pouquíssimo seio. Nada muito fechado, nem nada muito aberto. É um intermediário, né? Que mostre mais ou menos o intermediário mesmo, na altura média. E que a gente consiga, aí, criar um efeitinho com um enchimento. Só para dar um charme. Nada que vai ficar artificial ou que vai mudar o efeito de quem você é. Não é isso. Só para dar um efeito bonito no próprio vestido. E você se sente bem. Então, uma altura média. Um decote um pouquinho mais alto, mas nada muito fechado. Nem nada muito aberto. Tá? Acho que eu respondi. Não é qualquer decote, não. Eu aconselharia um decote quadrado, ou um decote coração um pouco mais alto, ou um decote reto. Pode usar alta mara que caia, pode usar alça, pode usar manga longa. Pode usar, mas assim, um oval, um canoa, mas nada muito para cima. Tá bom? Nem nada muito para baixo. Beijo.